Mãe, eu sei que errei Por mim esqueci alguém Fui quem não sei Pensando no canto da sala Uma serena paixão Razão por terminar Nos recados dos neons elétricos Se desir Embriagada vontade De especular verdade Fui quem não sei Pensando no canto da sala Uma serena bruma A mim para Lisboa A um metro de Albalá Induzir meus longos pedaços de ti Acatando divinas cores Fui quem não sei Pensando no canto da sala Uma serena vitória Lembrei Vi em mim Um terno pedaço de mágoa E de cultura de fim Fui quem não sei Fui quem não sei Pensando no canto da sala Uma serena memória 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 Uma serena memória